Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é na loja Brazu, unidade 25 de março. Essa loja vende no atacado e no varejo, mas eu vou deixar pra vocês aí na tela os valores no varejo, e aí vocês vão vendo na etiqueta a diferença de valores. Eu espero muito que vocês gostem, não esqueça de deixar o seu like, seu like é muito importante pra mim. E se ainda não é inscrito, fique à vontade pra se inscrever e ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. E eu começo com essa jarra da Lior por R$ 44,53. Essa jarra coqueiro tá saindo a R$ 54,53. Essa jarra em bico de jaca tá saindo a R$ 44,99 e essa jarra palmeira R$ 59,54. Tem esse modelinho de vidro também com a tampa em acrílico por R$ 29,36. Essa tá saindo a R$ 41,49. Essa vermelha R$ 43,63. Tem essa no modelo Grafiato que eu achei linda por R$ 38,24. E olha só que graça essa da Lior, tem capacidade para meio litro por R$ 25,29. Tem suqueira da Lior da linha Diamond por R$ 192,90. E ela é em vidro também. E olha só que chique esse jogo de taças taças por R$ 122,16. Vocês estão vendo aí as cores disponíveis. E elas vêm com esse detalhe em dourado na borda. Tem também esse jogo de taças por R$ 66,24. E esse outro por R$ 64,48. Tem jogos de taças para sobremesa também. Olha só esses por R$ 85,36. Esse jogo metalizado também da Lior tá saindo a R$ 114,06. Mas tem jogos para sobremesa baratinhos também. Olha só esse por R$ 24,81. Esse com duas taças tá saindo a R$ 14,98. E tem assim também, por R$ 16,06. E tem esse outro jogo mais baratinho ainda, por R$ 13,11. Tem prato da Wolf na Corâmbar por R$ 22,49. Esse tamanho tá saindo a R$ 31,24. E tem o maior por R$ 47,49. No incolor tá saindo R$ 27,49. Esses bolzinhos da Lior tão saindo a R$ 14,88 cada. Essa saladeira da Wolf, R$ 29,24. Esse bolzinho furta cor da Lior R$ 13,08. Esse da linha coração R$ 10,39. E esse outro na cor âmbar R$ 13,08. Tem assim também. O rosa tá saindo a R$ 13,74. E o âmbar R$ 11,13. Tem conjunto de pratos para a sobremesa da Wolf por R$ 42,61. Tem esse modelinho também, por R$ 52,43 o jogo. E dessa linha você encontra também um jogo de xícaras por R$ 49,98. Olha como fica linda essa composição. E tem também um açucareiro por R$ 20,53. Tem esse outro modelo de prato da Lior por R$ 15,96. Essa potiche da Wolf tá saindo a R$ 10,28. E essas da Lior estão saindo a R$ 10,54. Tem molheira da Wolf por R$ 11,45. Essa da Lior linha coração tá saindo a R$ 11,10. Tem esse outro modelo de molheira da Lior por R$ 8,89. Da Lior também tem esse açucareiro por R$ 12,23. Tem açucareiro também da Wolf na Curambar por R$ 28,40. O açucareiro e a meleira da linha coração da Lior estão saindo a R$ 20,50. Esse outro modelo de meleira tá saindo a R$ 15,96. Tem esse modelo de mantegueira por R$ 17,48. Essa mantegueira tá saindo a R$ 26,99. Essa da linha coração na Curambar tá saindo a R$ 37,46. Tem essa mini mantegueira da Wolf por R$ 12,88. E tem a menor ainda por R$ 10,60. Tem esse modelo de queijeira por R$ 58,06. Essa da Wolf tá saindo a R$ 27,11. Tem a rosa também por R$ 37,49. Na cor rosa tem essa também da Lior, linha coração por R$ 49,99. Na Curambar tem esse modelo da Wolf por R$ 52,58. E tem esse outro modelo da Lior por R$ 43,40. Tem conjunto de xícara de chá da Lior por R$ 16,39. Esse modelo da Wolf tá saindo a R$ 24,99. Tem esse jogo por R$ 64,86. Esse jogo para café tá saindo a R$ 42,13. Esse outro R$ 68,24. E esse outro da Lior R$ 37,15. Tem outros jogos de xícaras para café também. Esse tá saindo a R$ 57,35. Esse R$ 55,24. Tem esse por R$ 57,31. Esse tá saindo a R$ 57,18. Esse é R$ 57,45. Tem assim por R$ 49,99 o jogo. E assim por R$ 51,24. Tem esse outro modelo de xícaras por R$ 27,23 o jogo. Essas canecas da Lior tão saindo a R$ 32,98. Tem esse outro jogo para caputino por R$ 24,38. Esse jogo de xícaras para café tá saindo a R$ 13,73. Tem esse outro jogo da Lior por R$ 19,65. E olha que graça esse jogo de canecas por R$ 19,18. Essa xícara para chá tá saindo a R$ 7,48. Tem assim por R$ 5,24. E assim por R$ 5,35. E olha só que graça essas canequinhas por R$ 5,28 cada. Essa tá saindo a R$ 9,80. Tem assim por R$ 14,73. Essa tá saindo a R$ 16,24. Essas R$ 18,99. E olha só essas como estão lindas para presentear por R$ 30,14. E elas vêm assim com a tampinha. E com a peneirinha também. E pra quem gosta de canecas diferentes, olha só essas. Por R$ 31,90. Tem assim por R$ 41,01. Essa tá R$ 38,66. Tem assim também por R$ 35,51. Essas tão saindo a R$ 36,81 cada. Essa também tá linda por R$ 27,83. Tem essas temáticas também. Esse modelo tá saindo a R$ 27,34. Essa R$ 24,99. E essa R$ 11,86. E olha só que graça esse outro modelo de meleira da Lior por R$ 37,93. E eu fiquei encantada com essas leiteirinhas por R$ 19,29 cada. Tem também as meleiras na mesma estampa por R$ 37,29. E olha que gracinha esse bule decorativo por R$ 25,36. E tem um bule decorativo por R$ 16,11. Tem no preto também por R$ 16,79. Tem da Coca-Cola por R$ 18,99. E entre os bols eu encontrei esse vaso em cerâmica por R$ 23,00. Esse consumê tá saindo a R$ 21,24. E olha que lindinhos esses bols por R$ 11,51 cada. Esse também tá lindo por R$ 15,46. Tem esses pratinhos por R$ 12,10 cada. Esse pratinho em formato de coração tá saindo a R$ 19,24. Tem esse menorzinho também por R$ 8,38. Tem cobre-jarra por R$ 17,73. Tem porta-guardanapos também. Esse tá saindo a R$ 21,51. Tem esse por R$ 18,53. Esse por R$ 16,34. E esse por R$ 23,29. Tem lugar americano por R$ 12,49 cada. E tem também esse modelo de capa para MDF em tecido por R$ 13,9. E tem aparelhos para fundir também. Vocês estão vendo aí os modelinhos e os valores. Então, é isso minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.